E aí, você já avaliou a sua rotina? Será que é o momento certo de aumentar a sua equipe dentro do Estúdio de Pilates? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai conseguir analisar. Eu sou a Luana Bernardo, gestora de Estúdio de Pilates há mais de 10 anos, treinadora do Grupo Vol e quero trazer hoje uma solução para você que ainda não sabe se é o momento certo de contratar alguém, de aumentar a sua equipe dentro do Estúdio de Pilates. Então, qual que é a minha primeira sugestão para você encontrar esse caminho? Avaliar a sua rotina. Por quê? Se você está iniciando agora o seu estúdio, tem disponibilidade para atender, para cuidar da gestão, acabar fazendo de tudo um pouco e isso não te consome, talvez não seja o momento, uma necessidade de ter essa contratação dentro do seu espaço. Porém, se você já fez essa fase inicial de prospecção de clientes, a captação de clientes está boa, sua rotina de atendimento gira em torno de 10 a 12 horas por dia e você em pequenos intervalos dessa rotina cuida da gestão e não consegue dar tanta atenção para o marketing, por exemplo, esse é o momento certo de você avaliar a inserção de um novo instrutor no seu estúdio. Por quê? Porque o gestor e instrutor, o dono de estúdio de Pilates, ele acaba fazendo de tudo um pouco. E na parte de marketing, na parte de organização das matrículas, contratação, verificação de inadimplência, quem vai cuidar disso mais é o gestor. Mesmo ele sendo um instrutor dentro do espaço, ele vai cuidar de outros pontos. Então, talvez, essa fase de você avaliar como está o seu agendamento, se você está tendo tempo para todos os pontos, seja crucial para você fazer a avaliação desse instrutor, da inserção desse instrutor de Pilates, tá? E aí você pode me perguntar, Luana, mas eu tenho uma rotina de 10 horas de atendimento, mas eu gosto de atender, eu gosto de ter essa proximidade com o meu cliente, não queria deixar de fazer os atendimentos. Então, talvez, a sua equipe vá aumentar em outro segmento. Se você tiver alguém que te auxilie na administração, que te auxilie com a parte de recepção, ou que te auxilie com o marketing, isso venha a trazer mais tranquilidade na sua rotina, já está valendo. Então, o fato é, tendo uma rotina muito corrida em todos os segmentos do seu estúdio, é um sinal de aumentar a sua equipe. Qual vai ser a contratação, vai depender do que te consome mais. Mas a minha sugestão, mesmo você que gosta de atender, que quer estar o dia todo ali no estúdio, é você diminuir um pouco essa rotina, quando você tem a agenda toda como compromisso. O 10, 12 horas por dia acaba sendo dois períodos de trabalho, por exemplo. E por que é legal você começar a pensar num novo instrutor, nem que seja numa grade mais reduzida no seu estúdio? Porque você é um ser humano, né? Você pode ficar doente, você pode ter um imprevisto, muitas coisas podem vir a acontecer. E aí todos esses clientes vão ficar como? Com essa assistência. E contratar alguém em cima da hora, devido a algum imprevisto, não vai trazer qualidade no atendimento para os seus pacientes, para os seus clientes. Então a minha sugestão é, está com o agendamento muito longo, comece sim a pensar em reduzir um pouco a sua frequência no atendimento direto, para você conseguir dar mais atenção em todos os pontos dentro do seu espaço. E aqui no canal da ValTV eu trago inúmeras estratégias para te ajudar com todos os temas. Inclusive, se você quer saber um pouco mais como selecionar instrutores, tem vídeos aqui na série de gestão em pilates sobre esse tema, tá? Então não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e receber tudo em tempo real. A gente se vê no próximo tema. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho